Música Entra aí Desenvolvimento profissional Como anda a sua vida profissional? Você pensou numa resposta? Pensou numa resposta? Não precisa responder Você pensou numa resposta? Viver Pensou numa resposta? Como anda a sua vida profissional? Tem gente que responde assim Nossa, minha vida profissional está caos Tem um chefe no meu pé que vocês não imaginam Ai, minha vida profissional, meu Deus do céu Meu currículo na Cato está rodando O que? Emprego online Eu virei figurinha carimbada Vai ali na Global, no centro Oi, já chamo até pelo nome Não tem nada de ser aqui A vida profissional das pessoas hoje em dia Tem sido um dos maiores problemas Tem trazido para as pessoas O maior índice de depressão Vocês sabiam disso? Vocês sabiam, gente? Que 80% das pessoas Que estão afastadas dos seus trabalhos Afastadas do seu posto de trabalho Estão afastadas dos problemas emocionais Você sabia disso ou não? Não é porque cortou o pé, não é porque Porque estão insatisfeitas Com a sua vida profissional 80% das pessoas estão vivendo afastadas E as que estão trabalhando 75% mudariam a sua vida profissional Sabia disso? Somente 15% das pessoas Somente 15% das pessoas no mercado de trabalho Estão satisfeitas com o salário Com o cargo E com as atividades que desempenham Somente 15% Portanto, hoje, essa palestra é para você Que às vezes chegou aqui Dizendo, ah, eu vou lá Né? Vê que lidar Vê que vai acontecer Vê se acontece um milagre Né? Vê se vai ter alguém lá pegando o currículo Vê se eu conheço alguém Não sei Né? Vou lá para ver o que vai dar Eu não vim aqui hoje Falar de mercado de trabalho para vocês Pô, então já quebrei o paradigma na sua cabeça Você deve ter chegado aqui e falado assim Pô, esse cara aqui vai falar de número De mercado de trabalho O que que está dando dinheiro O que que não está dando dinheiro Não é esse o nosso papo hoje Beleza? Beleza ou não? Não é esse o nosso papo O nosso bate-papo Não será um bate-papo sobre mercado de trabalho Eu vou falar sobre a sua mentalidade Sabia disso? Hã? Fala assim, ó Hoje o papo é com a minha mente Fala com ele aí Fala com o seu amigo aí Hoje o nosso papo é com a minha mente É, pode falar para o seu amigo O papo é com a minha mente Isso aí Eu não vou falar hoje, gente Sobre mercado de trabalho Sobre tendência Sobre número de desemprego Porque se você liga a televisão O que que a televisão está falando? Que está bom ou está ruim? Que tem gente empregada ou gente desempregada? Que as pessoas estão ganhando dinheiro ou estão perdendo dinheiro? Então vamos mudar esse papo hoje aqui E eu também não vi contar a lorota para você Dizendo mentalize que tudo vai mudar na sua vida Fala furada Vai ficar mentalizando e o bonde vai passar, cara Vai ficar para trás Hoje eu vou trazer para você uma ideia E você vai sair daqui Pensando sobre o seu desenvolvimento profissional Uma mudança de mentalidade Por que uma mudança de mentalidade? Porque nós Somos Todos os dias Bombardeados por uma coisa chamada Crença Alguém sabe o que é crença ou não? Quem crê em Deus aqui? Levanta a mão Hã? Quem não crê em Deus aqui? Ninguém? Ninguém? Que bom Porque se não é pegar você Colocar você no avião Como chegar lá em cima Desligar a turbina E deixar cair Quem não acredita? Não faz isso O cara já grita Meu Deus Vou morrer Pronto Já passa a acreditar em Deus Nós vivemos Pelas nossas crenças Pelas nossas crenças E é tão interessante Porque nós achamos Que nós vivemos Pelas nossas crenças Conscientes Mas na verdade Nós somos guiados Pelas nossas crenças Inconscientes Sabia disso? Quem comanda você? O seu consciente Ou o seu inconsciente? Quem pode dizer pra mim? Hã? Às vezes? Os dois? Quem acha que é o consciente? Levanta a mão Consciente Quem acha que é o inconsciente? Nossa E quem não acha nada? Hello? Os dois Quem manda em você Quem manda em você O seu inconsciente? Sabia? A crença que você tem São suas crenças Inconscientes O seu consciente É uma maneira Gente, olha Vou contar uma coisa Para vocês Quem manda em você Não é o seu consciente Não é aquilo que você Pensa que você é Quem manda em você É o seu inconsciente É automático É automático É automático É automático Essas crenças se formam Na nossa mente E acabam formando Na nossa mente Uma coisa chamada Modelo mental Sabia disso? Você tem Um modelo mental Funcionando Na sua cabeça Imagine você Que o seu cérebro Ele é Um Um computador Ele é o hardware Ele é a parte Do equipamento E Durante a sua vida Vai sendo formado Um outro programa Que é o software E esse software Está rodando aqui É a mesma coisa Do computador Você vê a tela Do Windows É linda, né? Mas o que está por trás O que você consegue Enxergar? Não Só se o camarada For ali um hacker Ele entra e consegue ver E tal Então você, gente Essa parte bonita Essa parte maquiada Essa parte de Photoshop É a sua crença É o que todo mundo Está vendo aparentemente Mas na verdade O que está determinando As suas respostas O que está determinando As suas escolhas É o seu inconsciente Isso acaba formando Um modelo mental E esse modelo Começa a te condicionar A te condicionar E você começa a viver Escravo Do seu modelo mental E às vezes O seu consciente Te diz outra coisa Por exemplo Quantas pessoas aqui Têm plena certeza Que precisam emagrecer Levanta a mão Têm plena certeza Que precisam emagrecer Levanta a mão Sinceramente E por que você não emagreceu Até hoje Preguiça Porque o seu inconsciente Boicota você Está vendo? Deu para ver a diferença? Hã? Quantas pessoas aqui Gente Gostam de dinheiro? Gostam? Baixam a mão Por que você não Escorriu até hoje então? Sabe por quê? Porque você tem Um modelo mental Que te Boicota Deu para entender A diferença do consciente E do inconsciente? O seu consciente Sabe muito bem Quem quer ser feliz No amor Levanta a mão aqui? Hã? E porque você casou Que se traste Já valeu Para pensar nisso? O nosso consciente Fala uma coisa E o nosso inconsciente Fala outra Estou pegando pesado? Deu para entender? Como se forma Um modelo mental Agora eu vou explicar Mais para você Não perca nada Gente Como nós O nosso modelo Mental se forma Como nós Aprendemos Da maneira Como aprendemos Eu vou dar Um Um exemplo Para vocês É Esse aprendizado É Até mais ou menos Doze anos de idade É Quando os especialistas Dizem que Se formam A base Do seu modelo mental Tá? Então o que acontece aí? Por exemplo A criança Tem uma jarra de vidro Com água Em cima da mesa Aí a criança Aí a criança ali Cinco anos De seis anos Mamãe Quero água Aí a mãe Fala assim Não pega Porque senão Vai Cair Não é assim que funciona? Hã? Praga de mãe Pega O moleque Pegou A jarra A jarra Caiu na mão dele Quebrou Aí a mãe Vem Você é um burro Mesmo Eu não falei Que não era Pra pegar E o que Entrou na cabeça Da criança? Eu sou um burro Mesmo Pá Carimbou Não é? Aí o menino O pai Não dá carinho A mãe Não dá atenção O menino Tá lá brincando Caiu Raul o joelho Vem o pai Pega o menino Leva no hospital Traz pra casa A mãe faz um bolo Pro menino Faz lá um lanche Cuida do menino Dá um banho nele Faz curativo Aí o menino Pensa assim Ninguém me ama Ninguém me quer Caiu Me machuquei Todo mundo me amou Logo Toda vez que eu me machucar As pessoas vão me Amar Aí ele passa a ser Aquela pessoa Que passa a vida inteira Se machucando E machucando os outros Para ser Amado Vamos mais fundo nisso aí Pra você começar a entender Vamos lá A mãe chega assim E fala Por exemplo Aqui pra Vivian A Vivian é a pessoa Que cuida do meu dinheiro Minha contadora Ela tá aqui hoje Né Chega A mãe da Vivian Chega pra ela Diz assim Vivian vai lá Na mercearia Na padaria E compra pão Ela vai lá Comprou o pão Aí vem lá Ela pequenininha Lá Dez aninhos Chegou em casa Foi meter a mão No pão Pra comer O que a mãe faz Gente Dá um tapa Na mão Vai lavar a mão Porque o dinheiro é Sujo Sujo O que é que gravou na mente O dinheiro é Sujo Aí Pai Me dá dez reais Você acha que dinheiro Nasce árvore menino Quando você crescer Você vai trabalhar Você vai ver o que é bom Sofrer Acordar cedo Pegar ônibus lotado Ralar Não é assim que a gente ouve Aí você cresce assim Nossa Quando eu crescer Eu vou ralar Quando eu crescer Eu vou sofrer Né E pior ainda Às vezes a mãe fala assim Tu vai ficar igual teu pai Aí ó Morrer pobre Ó teu pai Chega de noite Cansado Arrebentado Você vai ser igualzinho a ele Você fala Vou então Vou sofrer Aí ó Que nós aprendemos Está totalmente ligado Ao que somos Aí você vai na igreja Gente A igreja seria um lugar Aonde nós iríamos Ganhar um bom modelo mental Aí você chega lá O pastor O padre O religioso Diz assim Olha Os ricos Não vão entrar Aonde? Eu quero lá ser rico Não vou entrar lá O dinheiro é de quem? O diabo Tá vendo? Vou falando O inconsciente vai falando Você vê que eu tenho razão Aí quando você cresce Inconscientemente O seu consciente Quer dinheiro O seu consciente Quer sucesso O seu consciente Quer um lugar ao sol O seu consciente Quer ser uma pessoa realizada O seu consciente Quer ser uma pessoa amada O seu consciente Quer ser uma pessoa Valorizada Mas o seu inconsciente Está dizendo Fode do dinheiro Porque o dinheiro É sujo Dinheiro não Dá em árvore Tudo tem que ser Pelo esforço Quem já ouviu isso Aqui? Levou a mão Tudo tem que ser Pelo esforço Você tem que sofrer Para ter E o pai fala isso Mãe compra o celular Para mim Quando você crescer Você vai sofrer E você vai comprar O seu celular E a gente já é Condicionado A aprender A sofrer na vida Desde criança Desde criança Deu para entender ou não? Está fazendo sentido ou não? Sim? Sim gente? Sim Não chore agora não Agora não é hora de chorar não Calma aí Mal começando Segunda maneira Conforme o modelo Como nós nos comunicamos Imagina você Se você chegasse para a palestra agora Me encontrasse aqui Com a barba Para o fazer Sem cortar Já não tem cabelo Imagina sem cortá-lo Como fica De Havaiana De bermuda E aí beleza Vem para a palestra Chega aí Você fala O que eu vim fazer aqui Estou saindo fora Cara louco Imagina se você Vê um palestrante Chegando no Fusquinha Meia cinco Todo quebrado Parado na esquina Me consertando Estou indo para a palestra Com a carona Para mim Quem é você? Ah eu sou palestrante Você vai falar Como você está Se comunicando A sua vida Então vamos vermelhar Um pouquinho nisso No modelo mental Da comunicação Vamos lá A maioria das pessoas Que você conhece Reclamam da vida Ou são graves? Reclamam 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 As pessoas estão reclamando Você vai conversar Com a pessoa Sobre o trabalho dela O que é que ela fala? Ih tá difícil Isso Complicado viu Ganha um pouco Não tem Meu chefe Todo incompetente Tem um chefe chato Você já viu isso? Eu nunca vi um cara competente Chegar e falar Meu chefe Muito pelo menos Meu chefe é o cara da hora Meu chefe é o fecho raspo E tal Ganha o prêmio Mais competente Aí o cara sai Vai pra outra empresa Fugindo do chefe chato De um O que ele encontra na outra? O outro chefe chato Por quê? Porque o competente Só vai achar na vida Chefe chato E o cara só vive Reclamando na vida Ai como é ruim a minha vida Ai tem que pegar ônibus Ai não sei o que Ai isso é difícil Ai como é complicado A gente já aprendeu A reclamar da vida E vou contar uma coisa pra você Tudo que você professa Com a sua boca Volta pra você Tudo Você tem dúvida disso? Gente que só fala de doença Como que é a vida desse cara? Como que é a vida dele? Doente Gente que só fala de fracasso Como que é a vida dele? Como? Um fracasso Gente que só reclama da vida amorosa Como que é a vida amorosa dessa pessoa? É boa ou é ruim? Você reclama de alguma coisa que tá boa na tua vida? Não Quer mudar? Começa a mudar Quer desenvolver profissionalmente? Começa a mudar o teu linguajar Começa a abençoar a empresa que você trabalha Começa a abençoar Começa a abençoar teu chefe Receber o salário Ah vai lá receber aquela micharia E aí seu salário vai ser pra quê? Pra ser uma? E pegou aquilo ali gente Obrigado Deus Obrigado Porque é com ele Que eu vou me sustentar É pouco? É? Então faz alguma coisa pra mudar a sua situação É E tem gente que além de pegar O salário Reclamar e amaldiçoar o dinheiro Que vai sustentá-lo a vida inteira Ele ainda amaldiçoa a caixa do banco Que não tem nada a ver com isso Não é? Não é assim que a pessoa vive? E a pessoa já volta pra casa Revoltada da vida Muda O seu linguajar Aquela pessoa que tá do seu lado assim Muda o seu linguajar Começa a mudar a maneira de falar Gente eu tenho um amigo Eu convidei ele pra vir hoje Ele não pôde vir porque eu queria Eu queria usá-lo A audiência conhece O Carlos Ele trabalha na Toyota Gente vender carro tá bom ou tá ruim? Hã? Agora imagina vender um Toyota Nossa Você pergunta pra ele E aí Carlos Como é que tá as coisas? Bão demais cara E as vendas? Tô vendendo Ele não falou que você tá vendendo muito ou pouco Mas ele tá vendendo Eu nunca vi esse cara reclamar de nada Nunca vi E é um dos caras mais prósperos que eu conheço na minha vida Esse cara mudou a minha vida Com uma palavra que me deu E vou te falar uma coisa Quanto mais você reclama da tua vida Menos as pessoas confiam em você As pessoas não confiam em pessoas que reclamam das suas vidas Se você reclama da sua vida Você só vai atrair gente que vai reclamar junto com você E não gente pra ajudar você Tô falando mentira? Não é verdade? Então começa a pensar como você anda se comunicando Como você anda se comunicando? Você não precisa ter roupa cara Você não precisa ter celularzão caro Você não precisa andar de cabão Não é isso que eu tô dizendo Não é isso que eu tô dizendo Se você puder, legal Agora se você não puder Comece a comunicar coisas boas Tem uma técnica que eu dou pra pessoal que faz coach comigo Vou dar de lambucha pra vocês hoje essa técnica Passa o dia procurando três coisas boas Três, só três No final do dia você escreve assim Isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar Você vai passar o dia inteiro procurando coisa boa e não coisa ruim As pessoas colocam o foco no bom ou no ruim? O que você acha? Vamos começar a mudar o nosso foco Cuida da tua mente Do que que tá entrando lá Uma coisa que eu não faço já há anos Tem gente que acorda de manhã e liga a televisão De manhã na televisão, o que que tem gente? Só de gráfico O cara já começa assim Bom dia, tá tudo engarrafado Fala legal Ótimo Olha como é que tá meu dia Já começa bem E essa madrugada morreram tantos E pertinho na sua casa Cuidado E a gente já começa a viver uma vida totalmente condicionada A dor e ao fracasso E a reclamação E ao ruim Não tô dizendo pra você se enganar não Vai ter engarrafamento? Vai Vai ter gente morrendo? Vai Vai ter ônibus cheio? Vai Mas começa a mudar tua mente Como você tá se comunicando Eu vou falar uma coisa pra você As pessoas com mente fracassada Elas se comunicam de três maneiras A primeira maneira que eu já falei pra vocês Elas ficam reclamando A segunda maneira Elas ficam se justificando Já viu? O pessoal tem mania de se justificar Por que você não foi? Eu acho legal O pessoal fala assim Por que você não foi promovido? Eu não quis Ah, para, vai Você não quis? Muita pressão Pressão é viver pobre, gente Você é promovido lá é pressão Ganhar mais lá é pressão Eu não quis Para de se justificar Seus fracassos E para o terceiro A pessoa reclama A pessoa se justifica E a culpa é sempre do outro Já viu? A culpa nunca é do bonito A culpa é sempre de alguém Então para de colocar a culpa no outro Essa é uma reflexão Essa é uma reflexão Para você parar E começar a ver Como você aprende Como você comunica E por último Com quem você convive Você sabia Que você é a média Das cinco pessoas Que estão à sua volta? Sabia disso? Se você somar a vida Dessas pessoas E dividir da sua Isso que eu estou falando Não é de mim Isso que eu estou falando É ciência Ciência E vou fazer uma conta Boca com vocês aqui Já que a gente está batendo Um papo franco Nessa noite Primeira coisa Gente fracassada Anda com que tipo de gente? Bêbado Anda com que tipo de gente? Certo Incrível isso, né? Você já viu, gente? Se eu pegar um pingaiada Soltar ele aqui Ele sai Que a primeira coisa Que ele acha é um bar Primeira coisa Não é verdade? Biriguete anda com que tipo de gente? Graças Biriguete Não sabe o que é biriguete? Ah, biriguete Não é biriguete Não é isso? Aquelas minas que estão com frio Que não tem cente frio, né? Está zero grau Elas estão com a mesma roupa Que tipo de pessoas que elas andam? Só E que tipo de gente você está andando No seu trabalho Com a durminha do café Que se encontra lá Só para malhar todo mundo Então você vai ser igualzinho a eles Você já viu Quem começa a destacar muito na empresa Começa a crescer O pessoal já chega e fala assim Você já percebeu como fulano mudou? Mentido? Antes? Não é verdade? Estou mentindo ou não? Alguém estuda na unicezumar aqui? Levanta a mão Vou falar um negócio para vocês Tomaram a decisão de estudar, não é? Quantas pessoas batendo nas suas fotos Falaram assim Para com isso Para que estudar? Para que? Com quem você está convivendo? Agora eu vou falar uma coisa Gente de sucesso anda com que tipo de gente? De sucesso Gente boa anda com que tipo de gente? Com gente boa Vovó já dizia Diga-me com quem andas? Olha o meio que você está E às vezes a gente está no meio Nós somos pessoas boas Senão você não estaria aqui Mas às vezes nós estamos nesse meio E não percebemos que esse meio tem influenciado a gente E você sabia? Vou contar um dado para você aqui Talvez você não saiba Que a vida acadêmica O seu estudo Ele só representa 13% do seu sucesso profissional Você sabia que 87% está relacionado A sua inteligência A sua sabedoria emocional Como você se relaciona com as pessoas Você sabia? Que se você tiver dois candidatos Um que se relaciona bem com pessoas E o outro que não se relaciona bem com pessoas Sempre vai vencer quem se relaciona bem E às vezes quem se relaciona bem É tecnicamente até um pouco inferior ao outro Se você fica na turminha do café A sua probabilidade É de terminar como copeiro Servindo o café Vamos sair desse meio, gente Começou o meio da reclamação Eu estou fora Beijo para vocês E a vida está ótima Para esse negócio de ficar abrindo a tua vida para todo mundo Ai, estou com problema Ai, Jesus Aí tem que todo mundo consolar Para com isso Não é? Pensa hoje Com quem você está Se relacionando Vamos lá, gente Sabe por quê? Você identificou o seu modelo mental ou não? Quem identificou aí o modelo mental Como funciona? Levanta a mão Ninguém? Quer que eu volte tudo? Deu para ver a vida aí? Então, ó O seu modelo mental Fotografe ele agora Como você tem vivido até agora Como foi a sua infância Até agora Como tem sido o seu resultado financeiro Seu resultado profissional Soma tudo Você sempre será um sucesso Vou contar aqui Você sabia que você sempre será um sucesso? Ah, é? Então, vamos lá Vamos pegar aqui o seguinte Por que você sempre será um sucesso? Você sempre será um sucesso? Porque você sempre vai dar o resultado Que você foi programado para dar Vou dar um exemplo para você Outro dia eu passei aqui no centro de Campinas Tinha ali em frente à catedral De Campinas à noite Gente, parece um mar de moradores de rua Não é? E eu trabalhei com a minha filha Eu falei para a minha filha assim Tudo gente de sucesso Filha, olha Tudo gente Pai, como assim? Você está louco? Tudo gente de sucesso Por quê? Porque a mente deles está programada Para viver daquela maneira Pessoal Um ser humano Que vive sem comida Sem água Sem cama Sem banho quente Sem sapato Sem saúde Sem educação Sem a mínima estrutura E sobrevive Esse cara é um Sucesso Dá um prêmio para esse cara Meu, o seu cara Por quê? A sua mente sempre vai procurar Fazer com que você sobreviva E se hoje você chegou aqui Sem dinheiro Chegou aqui Mal empregado Chegou aqui Sem perspectiva de futuro Chegou aqui falido Chegou aqui Sem nenhuma Sem nenhuma Com a corda no pescoço Igual o Vinícius Lau Amarrado Então eu quero dizer um negócio para você Você é um Sucesso Porque você é Exatamente aquilo que você foi programado Para ser Você é o resultado Do seu software Você é o resultado Do seu modelo mental E agora? Agora lascou, né? E agora, Sérgio? E agora é o seguinte Você vai decidir na sua vida Se você quer viver Ou sobreviver Lembra que eu falei agora Que a sua mente programa você Para sobreviver E nem sempre sobreviver É da melhor maneira Então você tem que decidir Pega o seu modelo mental agora E diz assim Olha, até agora Repete comigo Até agora Até agora Até agora Eu tenho Eu tenho Sobrevivido Sobrevivido Mas agora Mas agora Eu vou Eu vou Viver Viver Legal? Você vai viver, cara Sabe o que é viver? Do dia Me ligou Uma mãe disse o seguinte Quero marcar uma consulta Para o meu filho Quantos anos tem seu filho? 35 Eu falei Nossa, lá bem bom Eu disse Qual o problema do seu filho? A senhora pode me dizer? Ela disse Sim Meu filho está pulando De paraquedas Eu falei Isso é um problema? Ela disse Lógico Eu quero meu filho do meu lado E não pulando de paraquedas Eu disse Minha senhora Vou marcar para você Seu filho está muito bem Obrigado Sabe por que, gente? Porque o modelo mental Das pessoas É fazer com que você Fique na terra Sobrevivendo Não é assim? Você me... Vou fazer Agora eu vou crescer Aí chega alguém Fala Não, fica aqui Vai Difícil É tão difícil Não é? Tão complicado fazer Tão trabalho Fica aqui na terra Enquanto esse camarada Estiver pulando de paraquedas Ele está Está vivendo Ele não está sobrevivendo Lá embaixo Ele está livre Ele está vivendo A maior emoção da vida dele Ele está subindo Acima das nuvens Então deixa esse camarada Pular de paraquedas Quanto ele quiser O problema é quem está Querendo manter Esse cara no chão Legal E aí ele caiu De paraquedas Quebrou a perna Verdade E a mãe ligou para mim Você precisa atender Meu filho Agora ele quebrou a perna Aí eu entrei no Facebook Do camarada Ele falou Estou com a perna quebrada Mas assim que acabar Olha E colocou um vídeo dele Purando de paraquedas É isso aí Modelo para viver Primeiro Vou dar esse cícico Levanta a mão Conhece cícico Você conhece cícico A Manu Minha filha Conhece o cícico Alguém aqui Conhece o cícico Não Tirando essas três pessoas Então pergunta para quem está Do seu lado assim Será que você é o cícico? Vamos descobrir quem é esse camarada? Cícico Cícico É um Deus Um semideus Da mitologia grega E esse camarada É bonitão Com a maioria dos Deuses gregos Morte Ele era conhecido como Deus da astuce Carastu E aí cícico Teve uma ideia Cara de gênero Eu vou enganar a morte Já enganei todo mundo Agora só falta a morte E ele consegue Dar um balão na morte E aí Zeus Olha para ele E diz assim Ô Você está louco Até a morte Agora você está enganando Vou te colocar Uma maldição A sua maldição É a seguinte cícico Você vai rolar uma pedra Até o topo da montanha Quando você chegar No topo da montanha Com aquela pedra Você vai se ver Embaixo de novo Da montanha E você vai rolar Até lá em cima E esse vai ser O seu trabalho Você vai ficar Toda a eternidade Rolando uma pedra Até o topo Da montanha Primeiro modelo mental A vida profissional É uma pedra Que você tem que empurrar Por toda a sua vida A sua vida profissional É uma pedra Que você tem que rolar Por toda a sua vida Peso A pessoa já acorda De manhã Gente O que ele encontra? Uma pedra Ah, eu vou começar Hoje o dia É o trabalho Sem sentidos Já viu aquele trabalho Do cara que faz carinho? O cara está nem aí Ele vive Por viver E aí o sísifo É o primeiro caso Que é a pessoa Que quer um Emprego A maioria das pessoas Querem um Emprego E pra que serve o emprego? Pra pagar As contas E vou te dar um conselho Enquanto você viver Pra pagar as contas O que você vai conseguir é Pagar As contas Olha que legal Porque você se programou Para pagar As contas Eu quando faço entrevista Eu pergunto pro pessoal Qual que é a sua A sua pretensão salarial? O que que isso significa? Quando você quer ganhar? Significa que eu vou pagar isso O que que a pessoa coloca? Oitocentos reais Outro dia eu peguei Um currículo de uma moça Eu liguei Eu tive que ligar pra ela Gente, MBA nos Estados Unidos Não sei o que Tá um baita do currículo e tal Embaixo Mil e trezentos reais Eu liguei pra ela E falei O que que é isso? Você errou? Não é treze mil? Ela falou Não, é mil e trezentos mesmo Porque eu preciso pagar As minhas Contas Você sabia que tem Empresário Que tem uma empresa Que investiu patrimônio E o camarada Só consegue pagar As contas Ele tem um emprego Porque ele se condicionou A ser o sísseco A empurrar uma pedra Em cima da montanha E o legal Que o sísseco Chega todo dia no topo Todo dia Em cima da montanha No topo da montanha Mas esse camarada Não consegue contemplar O topo da montanha Ele só tá pensando Que ele vai ter que voltar E fazer tudo De novo E aí, sísseco Como é que tá a pedra aí? Tá pesada? Hã? Vamos começar a diminuir O peso dessa pedra? Vamos lá? Segundo modelo mental É o modelo Hércules Uau Contra o semideus grego Quem conhece Hércules? A maioria Hércules já ficou mais fácil Tá melhorando Tá mais fácil Bom Certa feita Hércules ganhou Uma proposta Do deus Zeus Zeus disse pra ele assim Hércules, quer viver pra sempre? Quero Quer ter vida eterna? Quero Vou te dar 12 trabalhos Pra você realizar Terminando esses 12 trabalhos Você tem a vida eterna Foi Zeus Que disse isso pra Hércules E Hércules começou Nos dois trabalhos Matar um dragão Matar leão Matar O javali E Hércules ficou Parte da sua vida Somente Matando Trabalhando E como que as pessoas Hoje tratam a sua vida profissional Acordei de manhã Eu vou matar um Leão Leão Vamos pra Luta Não é assim que se fala? Gente, quem vai pra luta Vai bater? Vai Mas vai apoiar? Vai Muito Vai pra luta Vamos pra batalha Não é assim que a gente fala? Olha o banheiro Hércules aí, ó Tô indo pra batalha Tô indo pra luta E aí o que que acontece? A pessoa começa a viver apenas trabalho O emprego você tem pra pagar as compras O trabalho você tem pra ganhar dinheiro Já melhorou Trabalha pra ganhar dinheiro Aí o que que acontece, gente? A pessoa começa a trabalhar Fazer hora extra Ter dois empregos Faz isso Faz aquilo Olha os dois trabalhos aí, ó Ele entra numa doideira Numa doideira Eu fico vendo gente que vai pros Estados Unidos trabalhar Você conhece alguém que vai pros Estados Unidos trabalhar? Quem conhece? Levanta a mão aí Quem conhece? Aí o camarada fala assim Vou pros Estados Unidos Porque lá tem dinheiro Aí o cara junta tudo Vende tudo Compra uma passagem Vai pros Estados Unidos Aí o cara chega lá de manhã Ele é babá De tarde ele é garçom De noite ele é motorista De madrugada ele, sei lá Vira pirueta Ele trabalha 24 horas por dia Sete dias por semana Ele não compra roupa Ele não come direito Ele não mora direito Não faz nada direito Ele volta de lá Nos Estados Unidos tem dinheiro Faz a mesma coisa aqui Você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito Não é verdade? Aí o cara ficou nos Estados Unidos Dois, três, quatro anos Volta Você sabe falar inglês? Não Por quê? Porque só trabalhou E subemprego Lavar louça Lavar prato Fazer isso Se você fizer aqui Você vai ganhar tão bem Quanto lá nos Estados Unidos Só que com uma diferença O dinheiro O trabalho Quem trabalha sempre busca Uma coisa chamada Só que chega um ponto na vida Que o dinheiro Começa a cobrar Muito caro da gente A gente começa a ficar doente Começa a ficar sem a esposa Começa a ficar sem o marido Começa a não ver os filhos crescerem Começa a não ter tempo pra vida E o preço de quem anda atrás do dinheiro É muito caro Eu posso dizer isso pessoalmente Eu sempre gostei muito de trabalhar Aqui a Unicezumar Quando ela começou a namorar em Sales Em 2011 Eu fui trabalhar lá Fazendo uma assessoria comercial Eu trabalhava na Coca-Cola Eu trabalhava na Unicezumar E eu trabalhava no curso à distância Da igreja do Nazareno Trabalhava, 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 trabalhava E aí eu ficava feliz Sabe por que eu ficava feliz? Porque eu pegava minha mulher no domingo Levava ela no bom restaurante E dizia Agora come É pouco agora? Come E ela reclamava E eu dizia Tá aqui o cartão Vai lá e compra o que você quer E ela dizia Eu quero meu marido Pra você é uma ingrata Você não valoriza o meu trabalho Olha o é Você não valoriza Aí o cara cresce, né? Eu ponho dinheiro dentro de casa Eu ponho comida aqui Olha a roupa que você tá usando Eu tô aqui ralando Eu tô aqui ralando Trabalhando E você é insatisfeita Então vou fazer o seguinte Vou pedir intermissão de tudo Eu vou ficar aqui em casa De vida e de brisa Eu quero que você reclamar Porque o modelo mental O homem aprende Que é o seguinte Mulher gosta de Mentira Mulher gosta de um homem Que dá segurança e amor pra ela Dinheiro Constrói Vai E vem Até que um dia Ela chegou pra mim E disse assim Vou falar uma palavra pra você Que eu nunca falei Então fala Divórcio Quando eu vi Eu tava tomando Psicotrópico Quando eu vi Eu tava pagando Psiquiatra De todo o dinheiro Que eu tinha gasto Na minha vida Que eu tinha ganho Na minha vida Eu tava pagando Psiquiatra Quando eu vi Eu dormi Bati o meu carro E o meu carro Que era um ninho Tão bonitinho Ficou igual Transformers E eu tinha que andar Com aquele carro Todo quebrado Era o Transformers Chamava eles Transformers E aí quando eu vi A empresa que eu trabalhava Eu comecei a tomar remédio Ela pediu divórcio Ela não me queria mais A empresa viu Que eu comecei a paquiar O que a empresa fez Rua Aí eu Pra rua Doente E quando eu vi Eu tava numa situação Sem O amor da minha esposa Sem a confiança Da minha filha Falindo Falindo Literalmente Falindo Literalmente E aí Eu tive que tomar Uma decisão E me refazer Como ser humano Me refazer Como homem Me refazer Como profissional Então Essa palestra Que vocês estão vendo aqui Gente Não é fruto De alguém Que ficou sentado Na frente de um livro Não é alguém Que experimentou Apenas a teoria Vocês estão vendo aqui A transformação De alguém Que foi Sísifo Que foi Hércules E que no final Não ganhei a vida eterna Pelo contrário A morte Ficou mais perto De mim Mais perto De mim E aí Eu tive que Refazer a minha vida E aí Eu dei Quatro meses Da minha vida Trabalhando De graça De graça Pra mim Ter minha formação Em terapia comportamental A Albeiza Tá ali Ela lembra Que eu trabalhei Lá na joint Você lembra De eu desse A gente fazia o curso Junto E aí Eu fui Refazer O que estava Dentro de mim Se você for Hércules Você vai trabalhar Mas o dinheiro Vai cobrar você E aí Você precisa Quebrar A trava Porque o sucesso A vida Lembra que eu falei Que todo mundo Vai ter sucesso Lembra E você não precisa Ter sucesso na vida O que você tem que ter É êxito 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 É diferente Sucesso Êxito É quando eu consigo Quebrar Essa trava Do modelo mental Quando você Quebrar Essa trava Do modelo mental Aí sim Você vai ter Uma coisa chamada Êxito Quer ver só Como funciona Fique de pé Eu vou ensinar Uma coisa pra vocês Rapidamente Vamos lá É o modelo E ele disse pro irmão Se você quiser Ele vai ficar Com o inferno Pra você Porque o céu É meu O céu É meu Quem vai mandar Nesse negócio Aqui sou Eu E aí Poseidon Foi lá Foi lá Ficar no mar Dava um maremoto Zinho Aqui E tal Hades Ficou lá No 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 inferno Dele E Zeus Tomou conta De tudo Gente Segredo da vida Não é você Ser sísseco Empurrar uma pedra Nem você Se matar De trabalhar Segredo da vida É você ter o objetivo De ser Como Zeus Porque quem mandou Sísseco Empurrar a pedra Quem foi? Quem foi? Quem mandou Éfeles trabalhar? E o que que Zeus Estava fazendo? Bebendo néctar Dos deuses Fazendo filho Por aí Onde Zeus ia Ele fazia filho Zeus Curtia a vida Zeus Conseguiu um milagre Que é fazer Tudo Trabalhar Ao favor dele Não ele Trabalhar Em favor Das coisas Nós aprendemos Que as coisas Tem que trabalhar Que nós temos Que trabalhar Em função Das coisas Mas na verdade São as coisas Que tem que trabalhar Ao nosso favor Falar Sérgio Legal Como eu faço isso? Muito simples Você faz isso assim Gerando Primeiro é Emprego Você está atrás de emprego Vai virar sísseco Segundo Trabalho Está atrás de trabalho Vai virar é a coisa Então para mim ser Zeus Eu tenho que aprender A Gerar Você está aqui hoje Aonde que nasceu essa palestra? Aonde? Aqui dentro de mim Ela nasceu Dentro De mim E hoje Você está vivendo Alguma coisa Que nasceu aonde? Dentro De mim Você está sentado Nesse banco Essa universidade aqui O senhor Wilson Que é o reitor Dessa universidade Quando ele Foi uma criança Pobre em Maringá E ele dizia o seguinte Eu vou montar Uma universidade Em Maringá Todo mundo ria dele Aí sabe o que ele fez? Ele foi comprar O lugar Sabe o que lugar Que era? Onde é A universidade A universidade A universidade A universidade Lá em Maringá Era um lixão Ele falou É aqui que vai ser Música Você é louco Aqui é lixo Aqui é lixo Mas o senhor Wilson Que eu tive a oportunidade De conhecer É um homem Que gerou E não um homem Que se matou Mas alguém Que conseguiu Construir algo Dentro de si E algo Que estava Dentro dele Conseguiu Emanar E construiu Conseguiu criar Riqueza Que estava à sua volta Vou dar um outro exemplo Para você Imagina você Um vendedor De caneta Gago Imaginou? O cara vende caneta Na rua E é gago Qual que é a probabilidade Desse cara Ter sucesso na vida? Hã? Zero Sabe como chama esse homem? Silvio Santos Gago Vendedor de caneta Primeiro empreendimento dele Foi o baú da felicidade Falido Manuel de Nogla Falou Cara Tem um negócio falido Pode vender Você topa? Ele falou Topo Vende aí pra mim Ele comprou O baú da felicidade Falido Um negócio que não dá Maluco E quem que é o Silvio? O maior comunicador Do Brasil Gago O maior comunicador Do Brasil É Gabo Olha que legal Ele não é gago? Oi Vai vir pra cá E tal Gago Porque ele gerou E vou também Você não saiba Quando ele começou A apresentar Programa de televisão Gente A Globo Cortou ele Disse assim Olha Não queremos você Como apresentador Nenhuma rede de televisão Queria o Silvio Santos Como apresentador Você sabia disso? Mas sabe o que ele fez? Abriu o SPT Pronto E ele diz Eu não sou dono De televisão Eu me tornei Dono de televisão Porque o meu sonho É ser apresentador É isso que eu sou É isso que eu sou E o que que você é? O que que você tá gerando? E aí eu quero trazer isso pra você agora O que que existe dentro de uma semente? Quem pode me dizer? Hã? Uma árvore Uma árvore Obrigado Rose Dentro de uma semente Existe Uma árvore Dentro de uma semente Existem todos os elementos Imagináveis Para que a árvore Venha acontecer Dentro de você Existem todos os elementos O que você tem que parar Gente É de começar a buscar Coisas que estão Fora Ai Um dia eu vou encontrar Alguém que me ame Comece a se amar Ai Um dia as coisas vão dar certo Na minha vida Comece a fazer as coisas Dando certo na sua vida Outro dia um rapaz Me contratou Para fazer um coach com ele Eu fui fazer Ai o cara falou assim Escreveu assim Meu sonho É ser um doutor De faculdade Ter Doutorado Falei Legal cara E ai Quantas faculdades você fez? Nenhuma Eu falei pra ele Legal E quando você tá pensando Entrando na faculdade Não tem previsão Só pode ser louco Eu falei pra ele o seguinte Ou a gente tomou uma atitude Agora Ou a gente corta O coaching Agora Por que? Porque senão eu vou ficar aqui Levando o seu rico Dinheirinho E eu não estou aqui Pra ficar De papo furado Eu tô aqui pra mudar A vida das pessoas O que você tá gerando Dentro de você? Olha pra dentro de você Agora e começa a pensar Nos sonhos que você tem Começa a pensar Em tudo que você já rabiscou Na sua vida Você projetou Na sua vida E as vezes você deixou Alguém bater Nas suas costas E dizer Desiste meu É muito pra você E você preferiu Ficar ali Na cominha do café Do que se tornar Alguém que gera Alguma coisa Gera E a gente Quando a gente Começa a gerar Você vai começar A ter um susto Na sua vida Sabe por quê? Que seus amigos Vão mudando Sabia disso? Hã? Quando você começa A fomentar coisa nova Por exemplo Quando eu decidi Ser um empresário Ser um empresário Na minha vida Gente Eu falei Preciso mudar Meu meio Porque eu não me dizia Ah Você acha que você Vai dar certo Na vida Meu Eu falei Não Preciso mudar Esse negócio Eu ia na reunião Do BNI Ia na CIC Reunião de empresário De ônibus Ia lá Descia lá em cima Pra ninguém me ver Descendo Chegava lá No meio dos empresários No meio dos caras Dando cartão Conversando E aí a minha vida Começou a mudar Eu comecei a gerar Eu comecei a gerar Sabedoria emocional É a minha árvore Outro dia Eu fui na padaria Minha filha tá ali A moça veio E disse Você pode me dar um conselho? Posso Ela abriu a vida dela Uma coisa boba Eu em duas palavras Eu dei pra moça Ela começou a chorar E disse Muito obrigado Você mudou a minha vida Deixa eu te dar um presente Pegou um sonho E me deu E deu um sonho Pra minha filha Missão cumprida Missão cumprida Gere Na tua vida Não deixa ninguém Ir lá E cortar você Pela raiz Você é mais que isso Você é mais que dizem Que você é Certo ou não? Certo Gera E pra gerar Você precisa ter conteúdo Dentro de você Então tome decisão Vamos lá A gente aprende Olha o modelo aqui Que a gente tem que ter Pra ser Não é significa que tu entende? Ai Eu preciso ter dinheiro Pra mim ser feliz Ai Quando eu tiver condições Eu vou fazer tal coisa Você tem que ser Você quer ter êxito na vida? Começa a viver agora Como alguém que tem êxito na vida Você quer fazer a diferença? Começa a viver agora Como alguém que tem a diferença Desculpa o que eu vou falar aqui Eu não quero agredir ninguém Mas eu tenho que dizer Tira a bunda Da frente da televisão Legal gente? Vocês entendem isso? Não sai bravo comigo aqui não Né? Hã? Tira a bunda de lá Cara Você chega em casa A primeira coisa que você faz É pegar o controle Pá Ai meu Deus Quero ter sucesso na vida Vai 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 estudar Vai ser Vai pensar Vai procurar estratégias Hoje a internet está cheia de gente lá Dando conteúdo de graça De graça Vai lá Começa a andar com gente boa Gente que lê livro Gente que está pensando lá na frente Gente que é melhor que você Gente que vai te puxar Gente que vai te dar bons conselhos Gente que vai Colocar Uma ponte para você passar Eu tenho certeza Que você chegou aqui hoje Teve um monte de gente Que falou Vai lá não Você está cansado Vai na palestra não Desse negócio para lá Nós tivemos 150 inscrições Talvez mais da metade das pessoas não vieram Por quê? Porque vem aquela vozinha lá Você vai lá fazer o quê? Eu vou dizer aqui Você que veio Era para você Eu vou dizer para você Saia daqui hoje Uma semente que germine Saia daqui hoje Uma semente que germine E para ser uma semente que germine Você escolhe Você escolhe Semente para germinar Ela precisa ter o quê? Luz Não é? Semente para germinar Precisa do quê? Água E ela precisa de uma boa Terra Uma boa terra Como está a sua terra Como está a sua luz E como está a tua água Pensa nisso Então seja Toma uma atitude de ser As pessoas precisam entender Que existe alguma coisa viva dentro de você Agora quem alimenta é você Para isso Tenha autoconhecimento Tenha autodesenvolvimento E tenha automotivação Autoconhecimento Você conhece a você mesmo? Você conhece os seus limites? Você conhece? Quais são os seus sonhos? Olha para dentro de você agora Começa a ver Tem gente Que tem Um dom de vendas incrível O cara é um vendedor nato Se vende o cara Qual é o seu trabalho? Ah, o meu trabalho? Ah, eu sou Auxiliar de escritório Trabalho no almoxerifado Cara, você está no lugar errado Está no lugar errado Começa a mudar Começa a falar Peraí O que eu tenho que ser na vida? O que eu gosto? O que te dá prazer? Fala para mim Cara, o meu prazer é ajudar pessoas Então vai trabalhar com isso Meu prazer é ensinar Meu prazer é dar uma aula Entra na faculdade Se fome Mas o professor ganha pouco Você já ouviu isso Que o professor ganha pouco? Quem já ouviu Que o professor ganha pouco Levanta a mão Professor Mário Sérgio Cordela Cobra 100 mil reais Por palestra 100 mil Mas sabe quantos livros O Cordela leu? 20 mil livros Escreveu 20 Está disposto? Hoje ele ganha 100 pau Por palestra E é barato, viu? Quem já ouviu Que o professor Mário Sérgio Cordela Falou que é barato Autodesenvolvimento Tem gente que fala assim Ah, eu não vou pagar Eu não vou pagar curso não Sabe por que eu não vou pagar curso? Porque se a empresa quiser Que pague pra mim Você viu gente que fala isso? Espera a empresa pagar alguma coisa pra você Pra você ver onde você vai parar Ah, eu não vou fazer faculdade não A empresa se quiser que pague pra mim Espera a empresa pagar pra você Pra você ver onde você vai parar Vamos hoje Tomar uma atitude De se autodesenvolver Eu preciso, ó Crescer Mas crescer primeiro por dentro Tem muita gente querendo crescer só por fora Sabe o que que acontece? Primeira Primeira Ventinho que dá Derruba o cara Cresce aqui dentro Se desenvolve E por último Não permita que ninguém te motive Isso aqui não é uma palestra de motivação Isso aqui é uma palestra de conscientização Tem gente que vive Atrás de pessoas Pra motivá-los Já viu aquele pessoal que fala assim Você vai almoçar? Ah, não sei Ah, eu também não sei Ele muda de ideia Eu quero ser assim Ele vive sempre procurando alguém Pra motivá-lo Ou pra mostrar o caminho que ele deve ir Você tem que ser motivado Se você quiser gerar Sua motivação vem de você Não deixa ninguém dizer pra você o que você tem que fazer Você sabe e põe em prática Se motive Se desenvolva E tenha algo do conhecimento E por último Eu quero Esse é o penúltimo slide Você precisa construir uma torre na sua vida Uma torre Uma vez eu tava Vivendo Quando eu tava vivendo esse momento Difícil Que eu passei Graças a Deus Porque eu passei Que me ensinou E foi isso que me trouxe até aqui Eu acordei de noite Liguei a televisão E tinha um pastor Que eu não vou com a cara desse cara Por isso que eu falo Que Deus usa As coisas mais doidas Pra falar com a gente, né? E quando eu olhei o cara Eu falei Eu vou trocar E ele disse isso Naquele momento eu entendi Que a minha vida precisava mudar Você precisa construir uma torre na sua vida Uma torre Ela começa da terra E ela vai em direção ao Você precisa construir alguma coisa na sua vida Você não veio aqui, gente Pra Apenas existir Você veio aqui pra viver E pra deixar o seu legado Dessa vida A gente não leva nada Mas nessa vida A gente deixa muita coisa Não é? Nessa vida Você não vai levar nada Mas você vai deixar um monte de coisa aqui Então deixa a tua torre Sabe por quê? Porque o homem mais sábio De todos os homens sábios que já existiram Chamado Jesus Ele disse uma coisa interessante Seguinte, ó Olha isso Aí Porquanto Code voice Desejando construir uma torre Primeiro não se assenta E calcula o custo do empreendimento E avalia se tem os recursos necessários Vou voltar aqui Aí Olha a nossa Vamos lá Voltando a fita Code voice Desejando construir uma torre Primeiro não se assenta Calcula o custo do empreendimento E avalia se tem os recursos necessários Para edificá-lo Para Não acontecer que Havendo providenciado os alicerces Não podendo concluir a obra Todas as pessoas que Começa dois meses Vai Vai Uma semana Parou Aí Aí Depois Nossa Preciso voltar E aquele todo Não fala Ah Ah lá Lá vai o tonto de novo Dar dinheiro para o dono da academia Aí Não Agora eu vou para a faculdade Agora eu vou para Tal Aí o cara faz Meio semestre Ai Estou trancado Está tão difícil Tem que ir para lá de noite Ué Você não sabia Que dia de noite Não sabia Ah mas é difícil Porque não tem o que comer Fih Lanche Faz um Um pão com epa Você conhece pão com epa ou não? Alguém conhece pão Quem não conhece pão com epa aqui? É aquele pão Quando você abre Não tem nada Você fala Epa Não é? Você não sabia Que ia ser difícil? Ué Então por que você Foi? Quantas torres Na sua vida Estão Inacabadas Quantas 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 E hoje Eu quero deixar com você De tudo que a gente falou Modelo do Sísifo Modelo do Hércules Modelo mental Ser Zeus Gerard Tudo que foi falado aqui Tudo Eu quero deixar só uma coisa para vocês Não permita Que ninguém Ria de você Não permita Que ninguém Ria Do seu fracasso Quantas vezes Eu comecei coisas E as pessoas diziam Lá vai Ele de novo Vai dar com os burros Na água E o que que acontecia? Dava com os burros na água E aí Juntava a galerinha Para falar de quem? Pô Você viu? O cara faliu de novo Coitado né? Mas ele é tão bonzinho Não sei por que Que as coisas Não dão certo Para ele Você já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi isso Com um monte de gente E vou dizer uma coisa para você Mais dura ainda São as pessoas que mais amam Que vão dizer isso para você Porque as pessoas que te amam Elas querem te proteger do sofrimento E para te proteger do sofrimento Elas deixam de estimular você Não seja motivo de chacota para ninguém Tua torre está aí? Sua torre está aí? Construa a sua torre Tchau Tchau Tchau